Ae tio do bem, mostrar pra você aqui no distrito de Petrópolis, é Itaipava, mostrar aqui um retorno, aqui onde tem um lugar bem movimentado, onde tem um shopping, mostrar pra você, aqui fica mais ou menos, acho que uns 20 e poucos quilômetros do centro da cidade, que é Itaipava. Chegamos já perto do shopping, shopping aqui tem de tudo, bancos, lojas, várias coisas, aqui não chega a ser o centro não, de Itaipava não, o centro ainda fica uns 200 metros daqui, mas aqui é bem legal, tem de tudo. Tem, tem acho que 4 bancos diferentes, tem vários, não vou nem falar o nome do banco, como fazer propaganda, mas tem de tudo. O que é o shopping? Lojas de automóveis, coisa chique mesmo. Então nós vamos atravessar, vamos atravessar pra gente chegar nesse shopping, o nome do shopping é shopping e estação. Atravessar. Nós estamos atravessando a faixa de pedreira, a gente vai no banco. Chegando no shopping. Fica nesse shopping. Aqui é o outro retorno, a gente vai pra Petrópolis e pra Teresópolis. Mercado pra mil. Também dois. Terminal. Terminal de ônibus. Terminal de ônibus. Shopping, Shopping 2000, nome. Tem de tudo também, esse lugar aqui. Multimercado, dois supermercados. Aí o multimercado extra. Tem de tudo também, tem de tudo também.